Em 1971, fui convidado pelo Nelson Campos para ir ao estádio no Rio de Janeiro para ver Atlético e Botafogo. Eu não fui porque eu trabalhava demais como médico e não tinha condição de sair do Belo Horizonte. Eu estava ouvindo a irradiação, a torcida do Atlético chegou de ônibus atrasada. O jogo já estava em andamento quando chegaram aqueles ônibus todos lá. E a torcida do Atlético inflamada. Eu lembro que o João Saldanha falou o seguinte, Atenção, Botafogo! Cuidado, Botafogo! Acaba de entrar agora no campo o 12º jogador do Atlético. Cuidado! Ser atleticano é um privilégio. A construção da Arena MRV já está em andamento. Tudo pensado para incentivar ainda mais a sua maior força, a famosa e fanática torcida atleticana. Aí eu vim pensando no caminho e falei assim, qual que é a sua maior doideira pelo Atlético? Qual que é a coisa que você mais fez? Eu falo que foi o Marrocos. Pelo seguinte, porque não foi planejado. Aí no último jogo do Atlético do Campeonato Brasileiro, foi um empate com o Vitória. Na hora que acabou o jogo, eu olhei para um amigo meu, que inclusive foi comigo ao Marrocos. Vamos! Ele falou assim, bora! Aí naquela mesma noite eu liguei para um amigo meu que tem uma agência de viagens que estava indo. Aí ele falou, abre a agência agora. Nós fomos lá para um domingo depois do jogo para tentar achar formas de chegar a Marrakech. E aquela vibração, embora tenha um resultado que não foi o que a gente gostaria que fosse, eu falo o seguinte, para ter chegado lá, tinha que ser campeão da Libertadores. Eu acho que a gente tem que dar valor a esse fato da história. O jogador dentro de um grande estádio, e aquela torcida toda gritar, eu acredito. A torcida atravessou o oceano para mais uma vez incentivar o galo. Não deu para levar a taça. Mas foi no Marrocos que nasceu um novo capítulo para a história vencedora do Atlético. E na hora que teve esse resultado, o Flamengo agora também não queria mais ficar aqui não. Tem dois lugares que a gente não quer estar neste momento. aqui em Casablanca, em Marrakech e em Belo Horizonte. Também não queremos ir para Belo Horizonte não, encontrar os cruzeirenses lá não vai ser um bom momento não. Aí chegou no Porto, eu tenho uma boa ligação no Porto com o pessoal do Porto Futebol Clube. Aí marcamos uma visita. E nessa visita, o Rubens deu um estalo nele e a gente começou a conversar. Puxa, falta para o Atlético um estádio, né? Falta um campo de futebol, a arena do Atlético. Na época, o que nós conversamos foi o seguinte. A maioria dos grandes times mundiais tem estádio, por uma série de motivos. O Atlético, sendo o maior de Minas e um dos maiores do Brasil, não poderia ficar sem o seu estádio. Era uma ideia meio, a princípio assim, meio fantasiosa, meio fantástica, né? Porque não adiantava. A ideia era ter um estádio, mas em moldes diferentes do que aqueles que já tinham sido construídos no Brasil. A gente teria que descobrir um jeito do Atlético ter a arena dele, ter o estádio dele, mas ele ser dono do estádio e ele aproveitar 100% de todas as propriedades comerciais que aquele estádio poderia gerar. Eu gosto de falar que os aços estavam alinhados. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A chance de uma arena dar certo é muito pequena. Envolve tanta coisa, tantas possibilidades, tantas probabilidades que depois que passou a arena, acho que agora a chance de dar errado é praticamente zero. Em breve vamos ter ela inaugurada. Acho que a gente está aqui para construir. Nós viemos no mundo para construir. E o esporte é fundamental para o desenvolvimento social. O esporte é um bom exemplo, né? E o Brasil precisa muito disso. Então, eu acho que, de certa forma, você está retornando para a sociedade. É uma coisa que a sociedade deu para você. Então, eu considero isso um ato de filantropia, uma coisa que eu defendo muito, que eu gosto muito. Eu acho que é um ato humanitário. E, somando a tudo isso, é para o Atlético. Você vai alegrar nove milhões de pessoas. Você vai trazer um benefício social enorme. Lá no campo vai ter o Instituto Atlético, vai também ter trabalhos sociais. Então, como eu te falei, os aces estavam alinhados e surgiu a oportunidade. E eu acho que eu e a família ficamos muito satisfeitos de poder, naquela hora, fazer essa doação e viabilizar esse grande projeto. Tivemos muitas alegrias com o Atlético, né? As duas últimas, a Copa do Brasil e o Campeonato da Libertadores de 2013. Envolvemos a família toda sempre com o Atlético. E o Atlético é uma paixão muito grande. Eu acho que esse estádio que vem agora, ele vem coroar com chave de ouro aquilo que o Atlético merece, que é ter sua casa e uma casa que a gente possa se orgulhar dela. Foram meses de muita conversa, negociação, planejamento e cálculo financeiro, até que o martelo foi batido. A Arena MRV começou a virar realidade. A obra começou no momento da pandemia, né? O que a gente teve no dia 16 de março, que era uma segunda-feira, foi quando a cidade fechou e foi quando a gente teve a autorização de movimentação de terra. Imediatamente a gente já começou com a terraplenagem, fazendo a limpeza da vegetação, da camada vegetal, tirando o que a gente chama de top soil e começamos a atacar, então, todas as frentes que a gente havia planejado. A gente já imaginava que haveria muita dificuldade para a canalização do córrego existente, né? Esse fluxo que existia, esse fluxo permanente, que existia lá no início da obra, ele continua acontecendo de forma permanente através do colchão de areia que foi implantado. A gente tem, adicionalmente a isso, um tubo metálico, que a gente chama de tubo AME, justamente para conduzir as águas da chuva. E a gente, no momento da chuva, a gente tem um incremento de vazão muito grande. Então, esse sistema de areia, esse colchão de areia, ele não comportaria isso. Haveria o quê? Um represamento, a montante ali da canalização. E após essa sequência de canalização, a gente iria completando, então, o serviço de terraplenagem, que consiste no corte e consiste no aterro. Então, o material é escavado e transportado para os locais de aterro. Nessas áreas, esse material é espalhado e feito a compactação. Onde que a gente vai começar agora já a montagem dos pilares, que a gente faz concomitantemente, embora a gente não tenha terminado a terraplenagem, a gente está no meio das fundações, a gente já começa a liberar frentes de montagem da estrutura. Então, agora, dia 18 de dezembro, a gente já começa a montar alguns pilares pré-moldados aqui nessa área prioritária. O Coman, na verdade, a gente tinha dois grandes blocos de condicionante. São as condicionantes ambientais e as condicionantes viárias. Desde a preservação da área aqui interna, a conservação da mata dos morcegos, os controles que a gente precisa fazer aqui internamente em questão de água. tem diversas condicionâncias ambientais. Então, era uma área que tinha bastante antrópica, que tem bastante influência humana nessa área. Em alguns locais aqui tinha um lançamento de lixo, entulho. Mas essa área aqui, onde tem as nascentes, a gente achou a área mais interessante do ponto de vista ecológico aqui, do terreno da Arena MRV, e resolveu preservar essa área, principalmente por conta das nascentes. A gente percebe de forma bem clara, em pouco tempo, como que a natureza aqui tem que ser regenerada. Por mais que isso aqui seja ainda uma área em regeneração e com influência antrópica grande, ela é, assim, bastante importante, porque ela é um remanescente de Mata Atlântica, aqui dentro da cidade de Belo Horizonte. Toda nova etapa é bem comemorada, né, pelas dificuldades que existem. Então, hoje, você vê que tá cheio aqui, todo mundo acompanhando, todo mundo empolgado aí, com a primeira montagem da estrutura. E agora a gente dá sequência, né? Nós estamos fazendo, continuando na sequência de fundação, de blocos e vamos dar sequência também na montagem dos pilares, a princípio nos pilares pré-moldados, que são esses, e em janeiro a gente entra com os pilares já, com a estrutura metálica, porque é uma combinação. Pré-fabricado são mais de seis mil peças. Essa operação vai ter que se repetir mais de seis mil vezes. E estamos contornando os problemas aí. Todo dia é um leão aí. Por mais que você planeje, você tem que todo dia ajustar, replanejar. Mas isso é o dia a dia, a gente acostuma. Nós estamos ali, aproximadamente, da terraplenagem total, com 85% dela completa. Nós já finalizamos 95% de todo o corte do material na arena. Estamos com um aterro, aproximadamente, entre 75% e 80% completo também. E agora, nesses próximos meses, a gente vai finalizar esse aterro, para que a gente possa dar sequência nas atividades de fundação e estrutura. A preparação do terreno, ela se dá, basicamente, em dois níveis. E aqui a gente vê também onde que o corre passa, né? Ele vem fazendo esse caminho aqui, assim, até desembocar aqui embaixo. Quer dizer, a Arena MRV vai ser a última geração de estágios no mundo. igual a nós, são poucos que existem, né? Para você ter ideia, vai poder fazer um show, por exemplo, no sábado à noite e no domingo vai poder ter jogo. Eu acho que esse estádio do Atlético, né, Arena MRV, vai levar o Atlético, rapidamente, a um outro patamar. Vai ser um salto que o Atlético vai dar, enquanto uma organização, enquanto uma instituição, né? E acho que tudo que essa arena pode propiciar para o Atlético, inclusive, fortalecendo mais o futebol. Mais uma vez, vem na hora certa, do jeito certo e vai dar certo. E vai ser a grande ferramenta de transformação do Atlético naquilo que é essa torcida de nove milhões de atleticamente fanáticos, igual você disse, né? O Atlético é a torcida mais fanática do Brasil. Tem alguma próxima, mas não tem nenhuma nem igual, nem maior. Vai poder surfar nisso aí. Então, isso aí, aí sim. Eu fico até imaginando quando o campo vai ser inaugurado, a festa que vai ser e daí pra frente, jogando jogos em casa sem perder. O que vai ser de bacana para o Atlético, dando receita financeira. A geração de vocês, jovem, está tendo o privilégio de viver numa época em que o estádio de futebol do Atlético está sendo construído e inaugurado. Vocês vão ficar na história. No próximo episódio, as estruturas da arena começam a tomar forma. Tchau. 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 Tchau.